Olá meu nome é Celia Marques, hoje eu vou mostrar como é que eu faço a troca de vaso do meu antúrio, como é que eu planto e dar uma dica muito legal para vocês. Já aproveito e convido aí você a se inscrever no canal, toque aí no sininho que ajuda muito o canal a crescer. Vou colocar ele nesse vaso, já está bem furado. Eu não coloco pedras embaixo para drenar, também não coloco argila expandida, eu furo o vaso, deixo ele bem furado, pode ver aqui que tem vários furos, tanto que o vaso ele já vem com a marca para você estar furando. Eu uso um pano de algodão fininho, não uso manta também, eu uso um paninho de algodão, para quê? Apenas para quando eu for aguar não cair terra, só para evitar isso, para evitar que venha sujar o chão. Olha só que lindo que ele está, pessoal. Como é que eu faço, vou deixar ele aqui, como é que eu faço para preparar a terra para me plantar? Eu comprei um substrato, terra vegetal, com esterco bovino, vou mostrar aí para vocês, para vocês verem. É uma terra já bem adubada, está vendo? Não dá para ver, né? Mas é bem adubadinha essa terra, né? Ela já tem aqui, ela já tem aqui o esterco bovino. Vou preparar aqui nesse vaso, ó. Deixa aqui embaixo que eu vou preparar a terra. Eu já coloquei aqui bastante terra, né? Agora, eu uso casca de ovo quebrado, ó. Quebradinho, não farinha, a casca mesmo, por quê? Ela vai ajudar a drenar e quando ela, no caso, for se decompondo, ela vai servir também como esterco, como um adubo, né? Eu uso carvão para churrasco quebradinho, carvão que nunca usado. Eu uso terra de construção, que é a areia, areia grossa. E eu faço o quê agora? Mexo bem, misturo bem, porque o segredo, na verdade, é deixar uma terra bem porosa, bem drenada. Aquela terra que quando você for aguar, a sua planta, ela vaze na mesma hora. Não fica aquela terra compacta. E a casca quebrada de ovo, a areia de construção, o carvão vai ajudar. Se você tiver fibra de coco lavada, pode apanhar também, deixa que esteja bem lavadinho, né? Tá aqui, já mexi, né? Deixar aqui embaixo. Agora eu venho aqui, ó. Já tá o meu paninho lá embaixo. Eu vou despejar. Aí. Não tem segredo. Uma terra bem drenada. Agora aqui, eu vou pegar meu antúrio. Se você não for tirar a muda, não mexa nas raízes, tá? Agora, se você for tirar a muda, você pode mexer. Eu até já goei esse antúrio aqui. Porque eu vou tirar uma muda. O certo é não aguar. É que eu não tinha planos, né? De... De estar fazendo o replantio dela hoje. Daí eu já tinha aguado, mas... É até bom vocês verem, caso aconteça isso com vocês. Se vocês for tirar o seu antúrio e ter aguado. Mas o ideal é você não aguar. Vai batendo pra soltar. Aí. Saiu. Dá uma olhada, ó. Ó as raízes. Tá vendo? Vou tirar uma mudinha. Eu vou doar essa mudinha. Eu deixo apoiadinho. Vem de baixo pra cima. Ela tá, no caso, úmida. Que eu aguei. E aqui eu vou separar. Deixa eu ver qual que eu vou. A moto tá passando. Ok. Ainda tem poucas mudas, mas eu vou tirar essa mudinha pra minha vizinha. Eu não quero machucar a planta, né? Vou fazer o tostão todinho, ó. Então, vamos lá. Deixa eu separar uma muda bem... Bem legal aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, vou tirar essa daqui, ó. Ó. Já fiz várias mudas desse jeito. E vale muito a pena. Opa, caiu lá. Aí, ó. Deixa aqui. E essa aqui, eu vou plantar. Né? Deixar aqui, assim. O segredo é não... Vocês não... É... Não colocar a terra até aqui, ó. Tá vendo? Só até aqui. Não tampar essas raizinhas dela, tá bom? Eu vou colocar mais um pouquinho de terra. Não se preocupe, pessoal, que não tá judiando a planta. As pessoas acham que a planta tá sendo judiada. Não tá sendo judiada. Né? Agora, eu vou... Tá pronto, gente. Aqui, ó. Ó. Substrato bem drenado, bem poroso. Tá vendo? Opa. O segredo. Pra florir, se você tá aí com o seu antúlio e ela não tá florindo, você aduba, bem adubado, pode usar farinha de osso e deixa num lugar bem iluminado. As pessoas confundem, dá um apertãozinho assim, de lado, as pessoas confundem sombra de sol com escuridão, com falta de luminosidade. Às vezes, coloca a planta num corredor que não tem nenhuma claridade, coloca a planta onde não pega nem uma iluminação. Então, o segredo pra florir é a iluminação e adubação. Então, o segredo pra florir é a iluminação e adubação. Você pode tá usando uma farinha de osso, que fica muito legal. Desde que você não tenha animal. Se você tem animal, um cachorrinho, por exemplo, você pega esse cachorrinho, a planta e põe no alto, porque senão o cachorrinho vai, com certeza, ir lá mexer na sua planta, vai cavucar. Porque, por causa da farinha de osso, acaba atraindo o animal. Agora, você tá vendo aqui, ó, eu deixei a raiz pra fora, né, eu não vim até aqui com a terra, tá vendo? E deixa na sombra, daí depois colocando no lugar com bastante claridade, que não pegue sol direto nela. E, de vez em quando, está borrifando nas suas folhas algo pra eliminar fungos, né? E ela também gosta muito que você borrife um pouquinho de água nas suas folhas, pra ajudar na hidratação. Então, tá aqui, não tem segredo nenhum como plantar o antúlio. Eu tirei essas mudinhas aqui, ó. É pequenininhas, mas eu vou plantar elas e vou doar, né? Depois de plantada, daí você pode retirar alguma flor que tá ruim, alguma folha seca. Mas tá aqui, é desse jeito que eu planto o meu antúlio, tenho muito resultado com ele. E eu vou dar uma pausa pra vocês verem como eu vou aguar e vai tá bem drenado. Dá uma olhada, olha só como ficou. Dá uma olhada na raiz que eu falei que eu deixei mostrando, né? Não deixei sufocado, ó. Olha o detalhe aqui, ó. Tá vendo? E agora eu vou mostrar pra vocês a drenagem. Olha só, ó. Ó. Viu? Rapidamente a água sumiu. Olha lá. Ó. Ó. Muita água ponhei. Tá vendo? Já tá sumindo. E já tá indo pra baixo. Então, o segredo, lugar que pegue sombra, mas muita claridade pra estar florindo, né? As folhas do antúrio. Uma terra bem drenada, que não encharca suas raízes. O antúrio gosta de água, mas não gosta de encharcamento. Borrifar de vez em quando água nas suas folhas. E fica muito legal, ó. Dá uma olhada. Já secou, ó. Já secou, não para. É colocar e descer. Tá vendo? Esse é o segredo. E adubar, né? A sua planta. Então, tá aqui. É desse jeito que eu, né? Que eu planto os meus antúrio. Tenho muito sucesso. Se vocês gostou, compartilhe. Que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!